E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime, do Muita Ação Jiu-Jitsu. E no vídeo de hoje, a gente que tá aí, muito próximo ao ADCC de 2019. Então, a gente já tá nessa vibe aí de luta sem kimono e tal. Com certeza vai ter muita luta boa nesse ADCC. A gente vai ter a luta, por exemplo, do Felipe Pena contra o monstro André Galvão, que já tá aí na sua terceira, eu acho, defesa aí da super luta. Se você ainda não tá ligado, aqui em cima, cardzinho da história de campeões que a gente fez do André Galvão. Saiu essa semana, videozinho top, confere lá, tenho certeza que você vai gostar. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha, como eu disse, nessa vibe de ADCC. Cara, uma partezinha de uma luta que aconteceu em 2011. De um lado, nós temos Fabrício Verdun, o vai-cavalo, campeão do UFC e tal, do cinturão. O cara que tem um jiu-jitsu fantástico aí, o cara muito forte, força física transparecendo aí. E é um cavalo mesmo, né? Vamos dizer assim. E do outro lado, nós temos Vinícius, Vinícius Pezão aí, o Vini Magalhães. E essa luta aconteceu em 2011, como eu comentei, válida pela final, acima de 99 quilos. Confere só que cena, é uma cena... A gente que luta jiu-jitsu sabe como é que é essa posição, chega até da aflição, galera. Dá uma olhada só. Como eu disse, essa luta aconteceu no ADCC de 2011. Submission Fight World Championship. O vídeo é da Budovideos, que liberou aí pra gente poder ver no canal, válida acima de 99 quilos. É a final, Vinícius Magalhães contra Fabrício Verdun. O Fabrício já vai aí pras costas do Vini, já vai tentando botar os ganchos aí. Já vai tentando trabalhar. Fabrício Verdun é esse de branco aí, Vinícius Magalhães tá embaixo. Todo de preto, com detalhes em branco. O Verdun já vai tentando trabalhar aí nas costas e já vai pro braço. Olha ali, já dominou o braço e já vai pra braço. O Vini vai defendendo ali, o braço já tá esticado. Já tá no talo, se liga. O Verdun vai botando o braço. Aquele braço do Vini tá esticado, olha só. O Vini guerreiro defendendo. Se liga, o Verdun vai pro cima do braço dele. Vai dando pressão e o Vini nada de querer desistir. Se liga, o Verdun tentando botar o polegarzinho do Vini pra cima. Que é a posição certa de se aplicar a armlock, né? Quando o polegar do adversário tá pra cima. Aí você dá pressão lá na articulação do cotovelo, do ombro. Se liga, o Verdun pesando com as duas pernas ali. O Vini tentando rodar o braço. Mas olha só, o polegar pra cima. Olha só, galera. Olha só isso. Se liga como o Vini tá aguentando, cara. Será inquebrável esse braço do Vini Magalhães, cara? Chega a dar aflição, gente. O Verdun chega e tá cansado. Olha ali. Fotógrafo lá atrás, assim, até deitado pra botar a foto. O Vini tá numa posição. Nossa senhora. Pra tentar aliviar ali, onde ele tenta só dar o braço ali. Tentar dar uma... Sei lá o que ele tá tentando ali, mas o Verdun não tá conseguindo finalizá-lo. Mas agora pensa só, né, galera. A DCC acontece a cada dois anos. São atletas que são escolhidos, muitas vezes convidados. Existem algumas seletivas no mundo aí. Mas pra estar numa final dessa, galera, é uma vez na vida, cara. Uma vez na vida pra ser humanos normais. Então o Vini não quer. Olha só. Meu Deus do céu. Caraca, maluco. Se liga. O cara não quer perder, né, irmão? Não quer perder. Não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. São dois atletas extremamente preparados aí, né, gente? Não é amador, não é gente que tá... Que treina porque gosta e tal. Mas se liga, o Verdun já até perdeu meia posição. Tá com as pernas mais abertas ali. Que já cansou de tanto fazer força, né? Já tá meio cabreiro. Olha só. Já vai pra cima ali. Já vai meio que aliviando a pressão. Vai botando o pé na axila. Se liga. Que deu a brecha. Tá, o Vinícius conseguiu rodar e conseguiu tirar o braço. Cara, guerreiro demais o Vinícius Magalhães. Guerreiro demais, demais. Mostrou aí o fino do jiu-jitsu. Mostrou o que pode ser capaz aí nessa luta. Parabéns, Vinícius Pezão. Vini Magalhães mandou, mandou muito bem aí na defesa. Cara, aquele braço ali deu aflição. Com aquele braço estendido ali de todo jeito. Cara, é casca grossa, meu irmão. É casca grossa. E parabéns pro Verdun também, que não desistiu e tal. E tentou, e tentou, e tentou de outras maneiras. De várias maneiras e tal. O Verdun acho que acabou até ganhando essa luta ali no final. Acabou ganhando por pontos, mas na finalização não levou não. Beleza? Queria saber de vocês aí o que vocês acharam dessa luta. O que vocês acharam? Não mostramos a luta toda, mas o que vocês acharam dessa posição? O Vinícius Magalhães, será que merece o like de vocês? Eu acho que merece, né? Solta o like, maroto, aí nesse vídeo. Vamos deixar esse like aí pro Vinícius, que foi merecedor, depois desse braço inquebrável dele. Não esquece de se inscrever no canal, a gente sempre tá trazendo o melhor de jiu-jitsu pra vocês. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Oss!